Música Música Masarra, que tal? Meu filhinho, como é que tá meu? Beleza? Bem vindo, vamos fazer um churras Bora, vamos fazer, um assado Bora lá, vamos dali Tá, e tem o seguinte, aqui a gente tem uma regra O primeiro que chega, o primeiro convidado que chega Tem que carregar lenha Tem que carregar lenha? Claro, como é que vai sair fogo desse jeito? Tá, mas tu tem uma luvinha Não tem medo de entrar filpa no dedo Luva? É Olha aí, aí que me refiro Deixa eu botar a luvinha aqui, né Porque sabe como é que é, né Não tô muito acostumado com esse negócio Tem que usar EPI, cara É, EPI é importante, né Sai como é que é Aí, porque eu botei errado aqui Aí, agora sim Mas é brincadeira, tio O louco me convida pra um churras Aqui na baia dele Tem que ficar catando lenha pra fazer o churras É mais fácil ter comprado um saco de carvão Ou ter comprado, sei lá Uma lenha ecológica Aqui, mano Tá, me botou no trabalho Vamos lá, né Fazer o quê? E aí, tio? Tá aqui a lenha, ó Aí, azar O cara ficou Duas horas lá pegando isso aqui de lenha, meu Eu achei que ela tava suficienta isso aí Tá, tá justo Tá bom? Que agora vamos botar agora aí pro assado Vamos fazer o fogo Ah, mas já tinha lenha aí, então Mas aí que tava... Isso aqui é pra manter a regra da casa, entendeu? Ah, entendi Ah, meu, e a segunda regra da casa É essa de agora Só coloca o fogo quando a visita chega Então agora tá na hora do fogo Vai me ensinar a fazer fogo, então? Eu enchi de lenha aqui em cima dessa caixa, tá? Claro Que é o queimador E lá embaixo Coloquei uma caminha de lenha, tá vendo? Sim Empilhei ali umas lenhas ali embaixo Pode ser com graveto que é melhor, tá? Mas eu coloquei lenha mesmo Coloquei ali um pavio ali Pra acender fogo Vou acender ele Eu achei que tinha apagado Vai pegar Achei que pegar um pouquinho mais agora E aí eu vou colocar lenha Ao redor dele E por cima dele Fazendo tipo uma... Uma fogueira de São João Sabe? Fazer aquilo ali Ó, já pegou Agora eu vou colocar um pouquinho pra trás Eu só não vou abafar ele, né? Sim E agora é só esperar A lenha vai queimar Vai dar brasa E aí a gente vai usar essa brasa no nosso assado Que momento Vamos dar, então Boa Seja bem-vindo Hoje eu tô aqui Com o nosso amigo Léo O gauchão de apartamento E aí meu, o que que tu vai fazer aqui? E aí Tchê? Vim aqui hoje pra gente fazer uma boia junto aí Opa O que que tu acha da gente fazer uma coisa típica de gaúcho? Bora, tô dentro Vamos fazer um X X? Opa, mas um X X top Vamos fazer? Sabe que o X é coisa nossa mesmo, né? Coisa da gaúcho Então tá boa Esse é o que a gente vai fazer hoje Viremos fazer um X na Parija Na Parija? Claro Ali na brasa da Parija Vai ficar top isso aí Eu sou o Antônio Martini E esse é o canal Parija Rock Vamos dale Vamos dale Muito bem Então o Fogo une Olha só, cara Fogo Aqui com o meu amigo Léo O gauchão de apartamento O famoso gauchão de apartamento Que tal, cara? Eu que agradeço primeiramente pelo convite aí Pra gente fazer essa receita junto aí Pois é isso que eu ia te falar, cara Obrigado aqui pela presença A gente fica realmente muito feliz Que você tenha vindo E mais feliz ainda Que o cara vai passar hoje aqui pra nós Uma receita tradicional aqui, tá? Do estado Que eu até hoje Nessas andanças aí Que eu já fui no Brasil afora aí, cara Eu não encontrei Um lanche igual esse aqui Não encontrei Não sei tu Um X gaúcho não É, igual ao nosso Esse troço aqui A gente chama até que é a calota, né? É O X calota Porque é um troço bagual mesmo Esse aqui já não é tão calota, né? Exato Mas tá bom Esse aqui dá pra matar Cara, mas sabe que eu procurei O grandão mesmo, né? De 20 centímetros Eu achei 30 centímetros Mas não encontrei, cara Mas aí vamos Mas esse aqui é o X gourmet Que a gente vai fazer agora, né? Que daí é já diferenciado Feito na parígia, né? Já é maior que o hambúrguer É maior que o hambúrguer Mas só que a gente tem outra, né? Na chapa O cara dá uma prensada Ele ainda dá uma esparamada Exato Bueno Cara, tu me falou então Que tu queria fazer um X, né? Pois é Aqui hoje E aí o nosso desafio É passar esse X Pra grelha Pra grelha Exato Então E aí eu falei Não, meu Vamos fazer um X E aí ele Não, mas tem que ser X coração Então hoje a gente X coração porque Eu vou te contar a história Por que o X coração Tem um amigo meu Que é o Alorino Júnior Que já fez aqui o pretinho básico E tal E lá no Paraná Ele é um dos maiores comediantes Aí do Estado Ah, claro, claro Ele faz o send-up aquele do pobre, né? Isso, exatamente Claro, é muito bom É, ele é um baita parceiro E quando ele tava aqui no Rio Grande do Sul Fazendo o pretinho básico A gente tinha um projeto juntos E eu levei ele em Canoas Aqui Onde a gente tem Aqui é a cidade do X, né? Exatamente Eleita pela Sabe que aqui é a cidade Que tem a maior quantidade de X Per capita Por habitante Por habitante Do país E também É a cidade que tem mais Praça, avião, monumento São dois títulos aí de Canoas Praça, avião, monumento e X Que é momento E aí foi onde eu trouxe ele Porque ele disse assim Ó, cara Tu quer comer um X? Vamos lá pra Canoas Comer um X Que vai ser top E aí ele provou o X coração aqui E ele Quando ele vem aqui pro Sul Ele não importa onde ele esteja Ele come X todo dia Coração Sim Então eu falei Cara, vamos fazer um X coração Em homenagem a ele aí Que é de fora e gostou muito Então tá aí, ó Vamos hoje atender o pedido X coração Tá? A gente não temperou ainda o coração Tá Eu que vou fazer o negócio? Cara, a receita é tua Eu vou ser o teu auxiliar aqui Vou te auxiliar Ainda bem que vai ter um auxiliar Não vai dar certo Se tu precisar, tu me chama Como eu te falei Não temperei ele ainda Mas a gente tem os temperos E aí tu vai me dizer O que tu vai querer colocar ele Só antes, cara Vamos Vamos brindar Vamos brindar Vamos Molhar a garganta Aí que me refiro Tá, meu Agora então Vamos botar a mão na massa, cara Primeira etapa então A gente vai dar aquela limpadinha No coração, né? Tá, tu quer tirar aqui Tirar as artériazinhas A gordurinha Tirar a gordura e a artéria do coração É isso? Vamos tirar aqui Pra não entupir o nosso coração, né? Vou te ajudar então Tá Beleza Beleza Ô, Léo Só vou te dar uma dica aí, velho A primeira coisa aí Quando tu for cortar Quando tu for escutar Qualquer coisa Não é carne, né? Principalmente Meu A faca Tem que estar afiada Tá Primeira coisa A faca estando afiada A gente pega, meu E é É uma passada Só uma passada Não precisa ficar no serrote aqui, entendeu? Sim É uma passada E tu faz o serviço Então vamos Tenta aí Olha aí, ó Entendeu? É Arranquei metade do coração, né? Não foi de boa Isso aí é na prática Tu vai vendo direitinho Ali o lugar certo E aí tu Uma passada só E aí outra Se for muito Muita carne pra cortar É claro Aqui é um pedacinho pequeno Mas assim, ó Tu começa já na ida Ó, na ida E na volta Tu termina o serviço Entendeu? Agora eu tô aprendendo A cortar de verdade Aqui, o cara Virou, ó Essa história dos caras Fazerem um malavarismo Com a Chayra Tocar pra cima E, né? Pegar de lado Meu, não precisa fazer aquilo Tu pode Se tu não tem a prática Pra fazer aquilo ali Cara, pega a Chayra Vai fazendo devagarinho Né? Passada por passada Que tu vai chegar No mesmo resultado Sim É que os caras fazem Vai pegar um... Vai pegar o pessoal ali Do trabalho o dia inteiro No açougue Lá o cara tá Metade do tempo Afiando faca Sim Então é normal Que ele tenha prática ali Mas a pessoa Que tá fazendo em casa Não precisa ter Nessa Essa destreza toda Tá, meu Então, ó Coraçãozinho Tá limpo Limpinho Tá, bueno Próxima etapa O que que vem agora? Temperar, né? Boa Olha aqui, ó O que que tu vai colocar Salzinho com chimichurri, né? Ah, coisa de gaúcho apartamento Vai pra parrídia, né? Tá, mas vamos fazer um chimichurri agora Vamos... Não, isso aqui já é temperado Já Ele vem junto com o sal Tá bom Fica bom Fica bom Então tá, beleza É o que importa Cara, a gente Só, eu vou falar aqui Pessoal Que a gente vai temperar O coração Antes de tudo, né? Porque afinal de contas O coração ficar Pegando esse tempero, né? Pegando o tempero, sim Porque daí quando A gente vai agora Pro pão, sei lá Vamos pras outras etapas E ele já vai ficar ali marinando Vai marinando Vai pegando Vai absorvendo Vai penetrando Entrenhando o sabor No coração Então vamos mudar Eu acho que eu botei demais, não? Ah, tá bom Tá boa Tá, mistura com a mão mesmo, né? Ah, agora tu vai botar o... Ah, eu tô com a mão limpa Tranquilo Aqui, vamos... Botamos mais Cara, eu acho que tá bom Tá bom? Tá bom Agora tu vai meter um vinho aí, né? Agora vamos meter Vamos meter um vinhozinho Esse aí é chileno Ah, cara... Não, é da Serra aqui, meu É da Serra Gaúcha É da Serra Gaúcha DMC É, tu viu? É só a rosquinha, né? Isso é bem de Gaúcha Apartamento Vamos botar aí Vai dando Olha aí Um vinhozinho branco Deus Isso aqui vai dar todo um sabor especial Mas tu acha que dá pra botar alguma coisa mais de tempero? O que tu indica pra galera botar assim? Cara, é que... A minha opinião, né? Aham Tudo que a gente vai colocando demais Vai misturando muita coisa Vai misturando Vai poluindo, né? Os sabores Sim Eu sempre falo pro pessoal que menos é mais Então... É usar o tempero certo, né? A medida ideal ali que vai ficar espetacular E chimichurri, a gente sabe que é... Timichurri, sal Exato Até acho que podemos colocar mais aí um pouquinho Colocar mais, né? Que agora diluiu, né? Tá bom Agora já foi Eu vou diluir de novo aqui Vamos deixar absorver bem esse negócio Deus o livre Se não, também o outro líquido que a gente poderia usar aqui Seria uma cerveja Uma cerveja também fica bom, né? É, pra ficar ali marinando Mas uma coisa que a gente vai colocar aí, ó Vamos colocar um azeite de oliva, o que tu acha? Boa, vamos dar ali Porque daí vai dar mais uma gordurinha E vai ajudar também a grudar o sabor também no coração No coração Isso aí E na hora de levar pro fogo A gordura do coração mais essa gordura aqui, meu Vai deixar ele bonitaço Olha aí Que coisa Que azeite, hein? Mexemos? Pode dar mais uma mexida Olha aí Uau Deus o livre, hein? Mudou até a consistência do negócio É verdade, deixa ali Brilhoso, hein? Uau Pude usar a manteiga Sabe o que eu gosto de usar também, cara? Banha de porco Banha de porco Eu derreto a banha de porco e coloco aí dentro Também fica Fica top Cara, o coraçãozinho, então Primeira parte foi Tá ali, tá esperando ali o tempero entrar no coração E agora? Segunda parte Pegar o pão e cortar ele no meio aqui Tá, beleza Vamos lá Tu faz aí o que que eu faço? Vou, vou Eu vou te dar uma dica aqui Peraí, calma aí Vou te dar uma dica Calma aí, ó Olha só Pega o pão Segura ele aqui deitado Ah Pega a faca e corta aqui Eu vi que eu já ia me cortar, né? Não, não ia te cortar, mas só assim é prático Fica mais padrão É prático Deixa eu ver se eu prendi Peraí Vou pegar aqui O que que tu me disse, o que que é mais fácil Prenso aqui Isso E aí vai cortando Dou ele aqui e voa assim Exato E aí? É, ficou, acho que ficou nivelado Não, não, tá 100% Isso aí depois, quando a gente for meter pra dentro vai Não vai fazer diferença Claro Vamos dar ele aqui, vamos ver E assim evita de... Esse aqui eu já... Ah, tá tranquilo Despedacei um pouquinho Se tu vai aqui no Romani aqui, tu vai ver a coisa pior Romani é o X daqui? Romani é o X daqui Cara, o Romani, bom, não vou falar nada Romani é o X que é o seguinte, cara A gente saía das festas e se encontrava tudo no Romani Sabe isso aí, porque o canoense aqui, ele... Ah Pra quem não sabe, tá, a garagem aqui do Paris de Arroque Fica aí em Canoas E o canoense, acho que o cara tá... Tá, tem mais um, vamos lá Cortamos E aí o canoense, ele, né, ele tá acostumado a ir pra Novo Hamburgo E pra Porto Alegre Ele tá no meio do caminho, né, dessas... Do Vale dos Sinos e da capital Então a gente tá acostumado a ir pra esses dois lugares E aí a gente ia pra noite, né E aí voltava Na volta, parava no Romani ali pra meter um X Morte lenta Morte lenta Então, cara, imagina que tu vê às sete da manhã num X na beira da BR Tu imagina Tem que ser algo bacana É, mas enfim... Bueno, cortamos aí ele E agora, cara, não sei se tu ia fazer isso aí, mas eu vou te sugerir Vamos selar o pão Vamos selar Mas tu passa uma manteiguinha aqui Vamos passar uma manteiga E aí a gente leva ele pra... Pra botar o ar Vamos lá Vamos deixar eles organizados aqui, então, ó Linha de produção Linha de produção Aí, ó, tudo... Os casais aí é tudo montado E agora eu vou vir aí com a manteiga Bom, então aqui, ó, já tô com a manteiga derretida Derretida E aí eu vou passar neles aqui e depois a gente dá uma... Bota pra celular Bota isso aí com a gordura pra baixo, né? Tá Manteiga pra baixo Olha aí, o negócio vai ficar bom, hein, cara? A intenção é essa, né? A gente... Eu costumo falar aqui que aqui só tem coisa boa, cara Então não vamos fugir dessa regra Ah, já tô lambendo os beijos agora Imagina quando tiver pronto isso aí Meu Deus, o livro Tá, meu, eu quero saber o seguinte Da onde que vem aí o gaúcho de apartamento aí? Da onde que ele é? Olha, o gaúcho de apartamento, né? É o gaúcho criado na Zona Norte de Porto Alegre Criado em apartamento O meu pai, né? Meus tios são tudo gaúcho raiz E eu sempre gostei da cultura, da tradição gaúcha, né? Mas em Porto Alegre eu vim morar com a minha avó E aí a minha avó me deixou assim com esses mimos, assim, né? De guri de apartamento, né? Quando criança eu jogava bolete Só que no carpete No carpete É Então eu aprendi com a avó e com os tios Quando eu ia pra fora É um pouco da tradição, assim, né? Na Expo Inter também? Na Expo Inter, quando eu ia pra Expo Inter No acampamento foi uma rupilha ali, né? Porque gaúcho setembrino Sabe que tem o gaúcho setembrino, né? Sim Que é aquele gaúcho que só bota piocha no mês de setembro Quando vai pro acampamento Conheço alguns assim, hein? Conheço alguns Eu sou mais ou menos essa pegada aí Comecei assim, né? Aí fui pegando o gosto pela tradição, né? Agora eu já ando piochado direto Mas tu falou no setembrino, cara Eu queria entender uma coisa, cara Como? Como que pode isso? Tem os caras aqui Que se criam aqui Aqui em Porto Alegre Aqui na capital Aqui na região metropolitana E os caras tem sotaque da fronteira Como é que tu explica isso? Os caras começam a usar bombagem Daqui a pouco já estão com sotaque de fronteira Eu já vi alguns, né? O cara nunca foi pra campanha Nunca criou gado Nunca foi, né? E anda piochado E tu olha Tu acha que é aquele gaúcho chuchu Que vai ver fora, né? Enquanto vê o cara no outro dia Ele tá falando É, mas bate aqui no meio Tá falando igual na fronteira Tem amigo assim Tu conhece alguns? Conheço Conheço alguns assim Então é Eu também conheço Tem uns que Eles enganam, né? Tá vendo? E agora? Agora metemos o pão na... Agora é o seguinte, cara Agora vamos levar Eu vou já botar... Não, não, não Calma aí Olha só Aqui é Coisinha, né? De Cacoete aí de cozinha Tá Meu, sempre levar as coisas Usando uma tábua Ou, né? Uma gamela Ou outra coisa Porque, meu Tu levando as coisas na mão aí Pode dar sujeira Pode cair no chão Então assim é garantido Que a gente não vai perder Nenhum pão no caminho Não vai perder nada Beleza Me permite eu colocar aqui? Não, dá-lhe Dá-lhe Pode ir Beleza Olha aí Já saiu fumaça já Já tá Timindo aí essa grega Deixa eu ver aqui Essa aí Dois palitos Meu Deus do céu Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pois é, eu ia te perguntar por que tem que dar essa selada no pão. Meu, tu sabe quando tu come algum lanche aí na rua e aí aquele pão começa a se desmanchar todo ali, sabe? Sim, vai comer o negócio e vai se desmanchando. Meu, isso aqui é pra evitar que aconteça isso. Porque daí tu sela ele e aí reduz a quantidade de líquido que ele vai absorver. Sim. Então ele tende a ficar mais inteiro, né? Sim. Fora o sabor, né? Que dá aquela caramelizada nos açúcares do pão. Olha aí, ó. A reação de manhã, essa aí mesmo. É isso aí. E aí dá sabor e também ele retém menos líquido, né? Vai entrar menos líquido nele aqui. Sim. É moral essa. Tá, meu? Vamos espetar, né? O coração. Tá na hora. Vamos dar, então, né? Porque daí é o seguinte... O planejamento, né? Da cozinha, né? Então a gente vai meter ali agora o coração no fogo. Tá. E aí vai ficar lá assando. E aí a gente vai começar a montar o sanduíche. A condimentação do x. Isso, do pão ali no caso, né? Todo o resto lá. Então vamos dar aí. Só uma pergunta. Eu vi que tu molhou aqui o palito. Por que tu molhou o palito? Cara, facilita, né? Pra espetar o coração aqui no caso. Ou se fosse, né? Cubinho de carne. E também não queima o palito lá no fogo. Ah! Porque senão, às vezes, tu vai nos lugares e aí o palito tá queimado. Tá queimado, sim. Se tu molha ele, ele não queima. Exato. Entendi. E pra espetar tem uma manha aqui ou é só pegar... Cara, eu vou te dizer assim, ó. Pra espetar o coração de frango, normalmente, né? Eu e o pessoal espeta, tudo pro mesmo lado. Tudo pro mesmo lado. Agora, também tem outro jeito de espetar o coração. Que é assim, ó. Ele intercalado. Intercalado. Tá vendo? Um pra cada lado. Eu acho que assim encaixa mais. Tu sabe por quê? Também, né? Encaixa melhor aqui no espeto. E outra, a gordura desse lado aqui passa pra ponta do coração que não tem gordura. Entendi. Também é outra forma de espetar. O que tu prefere? Cara, eu normalmente espeto tudo pra um lado só. Mas tu que tá... É o chefe hoje, hein, meu? Tu que manda. Vamos dar. Eu vou botar um pra cada lado. Tá, vou te obedecer aí, cara. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Porque a gordurinha dá um gostinho, né? Na hora de botar no braseiro. Com certeza. O ideal é tu deixar eles juntos aqui. Aham. Porque assim é mais fácil de tu acertar o ponto do coração. Tá, sabe? O coração tem um ponto certo de servir, né? Sim. Ele é muito seco e fica um troço borrachudo. Ele não é bom. Então, pra deixar ele macio no meio, né? Deixar ele suculento. Se tu deixar eles juntinhos aqui, tu vai conseguir chegar no ponto dele mais fácil. Mais fácil. Exato. Então, vamos dar ele. Vamos botar aqui. Vamos apertar os bichinhos aqui no espetô. E outra coisa, cara. Eu, quando faço ele de aperitivo, normalmente, eu faço ele com sal. Coração com sal. Sal grosso. Só o salzinho. Exato. Fica muito bom. Olha aqui, olha. Eu tô ganhando de ti aqui na corrida dos corações. Mas também eu tô falando, não paro de falar. Tá bom, cara. Ali na grelha a gente tem espaço ali. Não tem... Não tem que obedecer, né? O ponto de apoio lá do espetinho. Então, podemos colocar tudo que der. Tá bom. Mudar daqui, ó. Toma, meu. Te liga. Pera aí, meu. Deixa que eu pego o primeiro aqui, hein? É, sorte no jogo, azar no amor, né, cara? Pois é. Eu tô mais azar no amor do que ele. Olha aí, barbaridade. Quem me ama de verdade é o meu cachorro, cara. O Borgatinho. Borgatinho? É, o York Charizinho que eu tenho. Bem peludinho, coisa mais bonitinha. Não, eu pensei que tu tinha um cavalo, cara. Não, eu tenho um pingo. Mas não é um cavalo, é um patinete. Patinete elétrico, né? Eu tenho medo de andar de cavalo. Já andei de cavalo. Já me obrigaram a andar de cavalo, mas... Me obrigaram, né? É mesmo? É, tinha que fazer um vídeo pra semana farroupilha e subir no cavalo. Aí lá no acampamento farroupilha, gauchada, não pode me ver que... São teus fãs. Não, sobe do cavalo, sobe do cavalo. São teus fãs lá. São meus fãs. Mas o meu pingo mesmo é o patinete elétrico. Vou tirar aqui esse... Aqui. E aí? Tá boa. Tá bueno? Bueno. Agora a gente vai levar pro fogo. Tá bom. Vamos começar a assar. Deus, Olivia. Chega a chiar o bichinho. Olha aí, ó. A gente vai usar a brasa mesmo. Esse aí é um X-top, hein? Vai ficar com o coração crocante. Sabe, né? O X normalmente ele é feito na chapa, né? Na chapa, né? Faz tudo ali na chapa. Vai... X carne, X bacon, X frango, né? Tudo na chapa. Tudo na chapa. Pega aquele gostinho da chapa. É. A gente poderia hoje fazer o X na chapa, né? Tem uma chapinha aqui que a gente pode colocar ali na grelha. Mas, né? Eu quis, né, meter aí no X aí que tá fazendo e dar esse toque ali da brasa nele. Claro. Colocar ele ali na grelha e a gente aproveitar o sabor da brasa realmente ali no coração. É porque o X, esse que tu come na... Normalmente o coração ele fica maciozinho, assim, porque ele é frito na chapa. Exato. Esse aqui vai ficar o X de churrasco, que é aquele crocante que vai dar o gosto do churrasco. Exato. O coração do churrasco vai tá no X hoje. Ah, daí que me refiro. Vamos lá. E aí Vamos lá. Cara, já fizemos um monte de coisa e tem mais coisa para fazer. Vamos lá. Só antes de a gente partir para o resto aqui, vamos falar para o pessoal que está assistindo a gente para ir lá no YouTube aqui também do Léo, gauchão de apartamentos. Léo, gauchão de apartamentos. Está o link aí embaixo na descrição. Vai lá dar uma olhada no canal do cara também. Dá uma olhada nos vídeos, assiste, se inscreve no canal. Inscreve no canal lá, ativa o sininho. Isso. E tu que está assistindo o vídeo aqui do Paris de Arroca e não está inscrito ainda, só fica assistindo, te inscreve que daí tu recebe notificação do vídeo. Exatamente, faz a mão. É isso aí. Ajuda lá o Léo e ajuda o Paris de Arroca aqui também. Isso aí. Certo? Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos para a próxima etapa que é... Que é condimentar agora. Tá. Isso. O que vem a ser aí? Vamos botar uma maionesezinha caseira então. Vamos passar uma maionesezinha caseira nos dois lados do pão. E essa maionese tem a receita aqui no canal, viu? Tem lá. Tem o vídeo aqui no canal, vai estar o link aqui também. Não, ela é bem lisinha essa aqui, né, cara? Cara, boa demais. Vai ver, é muito gostoso. Muito boa. Passamos com a colher assim, Arthur. Cara, é... Tu quer outra ferramenta? É que tu quer um mestre aqui, cara. Eu tenho que ir na tua... Eu vou pegar uma colher para mim também para eu te ajudar aí. Ah, então tá aqui, ó. Eu vou caprichar na maionese. Eu sei que o pessoal da produção aqui está com fome. Tem um gordinho ali também, então eu sei que ele vai... Gosta de maionese. Então vamos mudar ali na maionese. Eu sou sem ervilha, não esquece. Cheio. Sempre tem um que não come alguma coisa, tu ouviu? Vamos lá. Pior é que quando o cara vai com a namorada, né, eu fico com a namorada no cheese, ela vai dizer, eu quero o meu sem ervilha, sem tomate, sem maionese. Eu falei, não, então tudo que tu tirado dela tu mete no meu aqui já, né, já que vão pagar. Ah, bom, bom. E é difícil, né, porque o cara sai com a mulher para comer o cheese e o cara já fica esperando, porque a mulher nunca come um cheiro, né. Sempre tem um... O cara tem que comer a sobra do cheese, né. Exato. Mas, cara, tu sabe que eu respeito o prato, sabe, que tu vai comer ali em algum lugar. Sei lá, o cara fez o cheese dele lá e ele coloca, sei lá, tempero verde, coloca, não sei qual o ingrediente que ele coloca, alho. Tu deixou o original. Eu deixo do jeito que o cara fez, porque eu acredito que ele tenha testado aquilo e foi o melhor, né, o resultado que ele conseguiu com os ingredientes que ele tinha. Então eu não costumo alterar ingrediente aí em restaurante, né, em nada disso. Vai no original mesmo. E também quando os amigos fazem receita também, eu deixo os caras executar do jeito deles. Vou dar mais uma caprichada. Servilha não conta. Olha, os caras já estão pedindo sem ervilha, cara. É, pra ver, gaúcho apartamento, trabalha comigo, é outro gaúcho apartamento. Aí. E outro... Um dos ingredientes aqui que é a receita do sucesso do cheese, maionese, né. Bastante maionese. Bastante maionese. Maionesezinha caseira aqui, né. É outra coisa. Bom, e agora aí? Agora a gente vai pra ervilha, milho e tomate. E tomate. Isso aí. Colocar na base do pão, é isso? Colocamos na base aqui, que daí ele... Tá bom? Tá, vamos fazer um sem ali, porque depois fica chorando. É, porque eu fui comer e pedi sem ervilha. E ele botou ervilha no meu cheese. Ele vai chorando até em casa depois. Eu vou levar ele em casa. Colocar aí, ó. Ah, tá ficando bonito, hein. Olha aí. Já vou botando tomate aqui. Ah, nós estamos em uma linha de produção aqui, cara. Claro. Quase um McDonald's aqui. Quase um McDonald's. Não, o pessoal fala, ah, eu prefiro McDonald's. Eu prefiro Burger King, cara. Eu prefiro aquele cheese cheio de gordura que o colesterol chega a gritar. É aquele cheese lá que o tiozinho só dá a raspada na patinha do rato que passa em cima da chave. É isso aí. Dá o gostinho. Isso aí, tu descreveu o Romani aqui de Canoasco. Ah, então eu conheço ele. Esse aí, olha aí. E, cara, o cheese, quanto mais gorduroso, melhor é o cheese. É incrível. Aquela gordurinha que fica ali, né, cara. Fica... Entranha, fica um sabor no negócio. Botamos mais aí, tá bom. Cara, chegou o que manda aí, ó. Eu vou botar mais um pouquinho aqui. Pode? Eu acho que esse aqui eu caprichei menos. Aí. Tá bem temperado aí. Tá bem condimentado agora. Muito bem. Agora a gente vai entrar com o frango, com o coração de frango. Com o coração de frango. Beleza. Vamos botar aí em cima. Vamos dar, então. Vamos dar segmento. Olha aí, ó. Bonitaço. Olha só, cara. Deus do céu. Pode ver que ele tá, né, suculento. E tá com uma crostinha por fora. Tá vendo o cheirinho dele. Tá, o cheirinho dele. Tá bom demais. Deixa eu pegar a faca. Cara, eu vou cortar eles agora, tá? Vou dar uma... Uma talhada. Aí, ó. Tudo bem no ponto. Olha aí, ó, cara. Bem suculento, né? Isso, o livre. Tá fugindo os troços aí. Tá fugindo. Vamos ver como é que ficou esse negócio. Vamos ver. Pega aí. Barbaridade. Tá top. Boa. Bom, vai ficar bom esse cheiro. Deus do livre. Vamos lá. Vamos dar ali, ó. Ô, meu, eu tava indo na... Né, do jeito Gaúcho Apartamento aqui, cara. Mas... Acai tudo, né? Então eu vou botar com a mão. Vamos botar com a mão que vai... Olha aí, ó. Nós lavamos a mão. Todo mundo... Olha aí, ó. É um smash do... É isso aí. Coração aí, ó. Aí, é isso. Deus do livre, cara. Tá cheiroso demais. Tá cheiroso, né? Ó, e tá bem recheado esse negócio aí. Ah, mas tem que ser, né? O pessoal vai pagar caro por esse X aí, meu. Vamos pagar caro. Essa aí é uma receita que ninguém pensou em fazer, né? É verdade. Porque no teu canal é o lançamento do... É verdade. X coração na churrasqueira aqui na pagueira. Aqui a gente só faz coisa de fundamento. Ah, é... É tudo... O ingrediente é pensado, né? Tudo a gente não quer fazer... Não que eu ache feio copiar, né? Que eu acho que quando a gente vai copiar, tem que copiar, né? Bem copiado. Bem copiado. Então, não é vergonha a gente fazer receita que o outro já fez. Sim. Mas eu... Eu sempre que eu vejo uma receita, cara, eu gosto de... Já penso o que eu vou mudar naquela receita pra dar o meu toque, entendeu? E não é... Também não fico bravo aí que o pessoal copie, né? Pode copiar. É pra isso aí mesmo. A gente tá fazendo. É pra te fazer em casa, né? E ver se fica bom aí também. E falar pra gente depois, né? E no comentário falar como é que ela ficou. É isso aí. Vai ficar bom isso aí. Meu Deus do livre, cara. Agora a gente vai colocar um queijo em cima. E depois... Depois... Mas o queijo tem o toque me voe também, que é o... Vamos fazer um... Uma maçalicada. Vamos fazer pra deixar... É muito gourmet isso aí, cara. Certo? Não dá nada. Não dá nada. Aperta aqui o... Cara, nem precisa. Porque depois o queijo ele vai se ajeitar aí no... Ah. Aí. Ah, duas, claro, né? Claro não. Vamos economizar nessa fatia de queijo aí, Tchê. Então vamos botar. Olha aí que bonito. Já falei, meu, esse X aí tá valendo 50 conto já. E outra coisa aí que eu já falei é que o seguinte... Tá cheio de hambúrguer gourmet. Sim. Mas aí eu ainda não vi X gourmet. X gourmet. Também não vi. Tá vendo? É um troço que quem fizer aí vai ganhar dinheiro. Estamos lançando aqui no teu canal, ó. É ideia. Ideia, ó. X gourmet. É um business aí pra galera. Business novo aí, ó. O pessoal fala, ah, não tem ideia de negócio novo. Que tenha uma ideia aí, ó. Fazer um X gourmet vai ganhar dinheiro. Com certeza. Aqui, eu vou largar um azeite aí na chapa. Mesa. Olha aí, que momento. Vamos dar um trato aí nesse queijo. Maçaricando o bicho. Olha aí que ele vai se moldando no negócio. Exatamente. Olha aí. Ah, cara. Pegou fogo, hein, nossa? Então, meu, cuida aqui do maçarico. Vai fazendo aí que eu vou cuidar do bicho. Vai deixar na mão do cara atrapalhado. Ah, para. Fogo na mão pra maçaricar, cara. É corajoso esse homem. Entendeu? Vamos aqui, então. Olha aí, olha aí. Chega a borbulhar ali, cara, tu viu? Sim. Agora, para encerrar ela aqui, beleza? Aí. Feito. Feito, carreto. Era isso, gente. Ah, Deus do céu. Olha aí, ó. Deus do livre. Olha aí, ó. Bárbaridade, hein, cara? E o ovo aquele, né? No ponto aquele, né? No ponto, né? Gema meia morrezinha. Deus do livre. Uau. Aí. Cocante. E agora, meu, alface ali. Alface. Vamos botar alface por cima. Posso ir botando aqui? Claro. Essa aqui é alface mimosa? Cara, eu acho que é. É, acho que é. Eu lembrei do Elton Saldanha, querido. Todo mundo é mimoso pra ele. Eu lembrei da alface. Ele é muito, gente. Boa. Vamos botar aqui o... Tá bom de alface, sim, cara? Tá. Tu aí tu manda, cara. O chefe aí do X aí hoje é tu, meu. Vamos caprichar aqui. Claro. Vamos caprichar aqui. E aí, ó. Boa. Aí, deu? 100%. Agora a gente bota por cima. Tá. Tá dando uma pera aí, cara. Não, não dá pra dar ainda. Mais uma coisinha. Calma aí. Calma aí. Puxa vida. Eu já queria, eu tava louco pra pegar esses X aqui. Vamos marcar aqui o troço. Olha aí, olha aí, tá saindo fumacinha do negócio, cara. Azar, que tal? Parim de arroz aqui. Meu Deus do livre, hein? Olha aí, ó. Agora pegou preço. Pegou preço. Isso aqui ficou muito gourmet, né, cara? É um X do gaúcho de apartamento, cara. O X do gaúcho de apartamento. Padrão. X do gaúcho de apartamento. Eu quero ver o sabor desse negócio aí. Já terminamos? Terminamos? Tô louco pra comer isso aqui, cara. Não, não sei se tá pronto. O X tá pronto. Então tá, beleza. Até a galera que prensa o X, né, cara? Mas aqui a gente vai fazer ele... É que assim, ó, realmente o X tradicional é prensado, né? Na chapa ali. É, prensado na chapa. E aqui a gente também pode prensar. Tem chapa ali, assim, na grelha a gente pode fazer tudo. Tudo. Tudo, cara. Tudo. Inclusive, se a gente botar panela ali em cima da grelha, a gente faz até sopa. Até sopa? Com certeza, né? Pode... É maleável o troço. É maleável o troço. Já no espeto o cara não consegue equilibrar a panela ali em cima, né? Mas tudo bem. Mas, cara, então, se quiseres assim, tá pronto? Pra mim, tá bom. Então, beleza. Vamos dar. Só tem pra te dizer o seguinte, cara. Tá bonito demais. Tá top, né, cara? Tá muito bonito. Assim, ó, o aroma que tá aqui dentro, não tem ideia, tá assim, ó. Tô louco pra comer esse negócio. Velho, só tenho que te agradecer, tá? A ideia aí da receita, tudo, né? A execução, né? Porque eu hoje aqui só fiquei de assistente. De assistente. Foi a parte essencial aí, cara. Tu coordenou a parada e, velho, mais uma vez, obrigado também por vir, tá? Acredito aí que quem tá assistindo a gente aqui no canal também gostou da tua presença. Feliz, obrigado. Isso, e mais uma vez, né, vão lá no canal, tá? Do Galchão de Apartamento, dá uma conferida lá no conteúdo dele, se inscreve lá, curte o vídeo do cara. E aí, meu, eu quero experimentar essa coisa, cara. Deixa eu só te agradecer, então. Agora é a hora da galera comentar, né? Final do vídeo. Agora eu deixo teu comentário. Gostou da receita aqui que a gente fez do X aqui de coração? Tu acha que faltou algum ingrediente? Tu acha que trocaria alguma coisa? O que tu dá de sugestão aqui pra fazer uma outra receita de X aqui na Paris? Aproveita esse momento pra comentar. E pra também deixar, como tu falou, me seguir aí. Segue Léo Galchão de Apartamento em todas as redes sociais. Aí tu encontra o nosso conteúdo. Boa. Com receitas também, com esquetes de humor, vídeos engraçados. Segue lá, Léo Galchão de Apartamento. Cara, muito obrigado, meu velho. Fico sem palavras. Eu fico grato. Por esse momento de poder comer esse X contigo. Ô, velho, e o pessoal que vai comentar, eu queria que eles dissessem duas coisas aí, né? Porque o pessoal do país inteiro aí, se na tua região aí tem X, né? Esse lanche. Boa. E outra, e qual é o teu X preferido? Tá? Fala aí pra nós. Eu vou comer, cara. Vamos comer? Bora. Dá-lhe. Vamos dá-lhe aqui, então. Ô, cara, olha só, meu. É isso aí. Isso aqui tá... Por aqui, por aqui seguimos, então, desvendando o Segredo do Fogo. É isso aí. Vamos dar, Léo. Vamos para a nossa dica de música. Pera, 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 pera. Hoje eu vou dar dica de música. Claro, hoje eu tô no vídeo e eu vou aproveitar que tu tá com a camiseta do Metallica e eu vou escolher uma música top. Tá bom. Bem de gaúcho de apartamento. Nothing else matters. Deus livre. Tá, beleza. Vamos de nothing else matters, então. O link tá aí e vê a cara da música. Boa. Boa. Obrigado.